Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Servira CX Galera, nesse vídeo rapidinho vou apenas compartilhar com vocês A mensagem que a Nubank enviou para vários clientes Nesse dia, hoje 11 de março Muitos clientes receberam aumento de limite no cartão E foram notificados principalmente pelo e-mail E também pelo aplicativo Então se você ainda não tinha limite no cartão da Nubank Confere lá o seu aplicativo e também o seu e-mail Para saber se chegou alguma informação a respeito de aumento de limite E também de liberação de crédito Eu particularmente recebi hoje pela manhã Esse e-mail aqui Informando que eu consegui R$400 a mais de limite pré-aprovado E teve alguns colegas também lá no grupo do WhatsApp Aqui do canal Servira CX Que informaram que receberam também esse aumento de limite E se você não conferiu galera Vai lá no seu aplicativo E veja também se está disponível para você Um pré-aprovado, tá bom? E logo após volte aqui e comentem a respeito desse limite A gente sabe que na próxima semana está chegando A semana do consumidor Que é no dia 15 de março Mas já começa dia 14 na segunda-feira E vai durante toda a semana E todas as lojas irão fazer promoções de vários produtos E os bancos aproveitam para estar aumentando o limite do cartão E também liberando crédito para várias pessoas Que tem sua função débito, né? Então a Nubank já começou liberando esse limite para vários clientes E dessa vez a Nubank saiu na frente Liberando limite para os seus clientes Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Apenas um vídeo informativo Para te mostrar que a Nubank realmente está liberando limite para vários clientes Tá bom? Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!